E aí pessoal, beleza? Canal Tucuna Brutus, passando aí para mais um vídeo para vocês, trazendo aí uma dica agora interessante sobre material de pesca. Hoje a gente recebeu um produto interessante do site Isque Companhia, nós fizemos a aquisição de um equipamento, caixinha aqui do Isque e Companhia, vou estar mostrando para vocês agora aqui em primeira mão. Então, para quem conhece, sabe que esse material aqui é bom, balaclava da Monster 3X, excelente balaclava, tem um vídeo sobre essa balaclava aí no nosso canal, o link está aí abaixo. Adesivo aqui do Isque e Companhia, muito bom. E a principal atração nossa de hoje, que a gente adquiriu, foi essa aqui, essa sapatilha anfíbios, cara. Vou mostrar para vocês agora aqui, sapatilha anfíbios. A gente que pesca com caiaque, às vezes, olha aqui pessoal, a sapatilha. Vou mostrar para vocês aí. Sapatilha anfíbios. Eu procurei alguns reviews, alguns vídeos sobre essa sapatilha. Agora vocês verem aqui a estrutura dela, bem flexível. O tecido aqui, ele é um tecido impermeável. Tecido impermeável. O que me chamou atenção mesmo nessa sapatilha aqui, pessoal, foi o peso, né? Ela é bem pesada, eu pensei que ela fosse mais leve. Mas isso é devido ao material da antiderrapante aqui, esse solado dela, que é bem pesado, bem grosso, né? Esse material aqui, ele é um material que se fala de... Até anotei para vocês aqui, ó. É o solado emborrachado, que é o solado Amazonas, né? E o material dela é neoprene e poliuretano. Então, ele é um usinado, né? Então, para garantir essa resistência aí. A gente que pesca de caiaque, às vezes a gente usa um tênis, usa uma sandália. Você precisa entrar na água para medir o peixe, soltar o peixe. E conforme for o calçado que você está usando, pode soltar do pé. Às vezes você entra no barro, o calçado fica lá no barro, né? E aí eu procurei um outro calçado para a gente poder usar no caiaque. E para fazer... Usar na água, fora d'água, né? E aí me indicaram essa sapatilha aqui, que é a sapatilha Amfibus, né? Da Cardume. Eu comprei essa na cor grafite. E também temos ela aqui nas cores azul, vermelha e camuflado. Ela é uma sapatilha unissex. Mas gostei muito. O material super... Super... Tem esse dispositivo aqui para você apertar, né? Regular aqui a... O cadastro. Na verdade ela não tem cadastro, né? É um elástico que tem aqui. É isso aí, pessoal. Essa sapatilha Cardume, excelente. Aqui a indicação dela aqui é para os esportes de trilha, jet ski, caiaque, pesca, bike, até mesmo corrida em praia e academia, né? A retilha... A sapatilha Amfibus, né? Ela tem... Então ela é bem flexível, possui tecido permeável, facilita a saída de água, né? E a principal coisa aqui é que o solado ele é anti-derrapante. Vou mais perto aqui para vocês verem. Marca Cardume aqui. Olha a costura, pessoal. Vocês conseguem ver aqui a costura? Né? Perfeito aí, né? Aqui a parte de cima da sapatilha. Essa aqui é na cor cinza, é na cor grafite, sapatilha Amfibus. Agora é testar, né? Pôr na água aí. Tenho certeza que pela qualidade do material e do produto aqui, eu acho que vai ser perfeito aí o desempenho aí na pescaria, né? Na hora de locomover, tanto com usar no caiaque, fora da água. Vai ser 100% aí excelente, né? Depois eu deixo nos comentários aqui, pessoal, qual foi a minha experiência com essa sapatilha que acabou de chegar agora do site IskCompanyia. O site IskCompanyia vai ficar abaixo aqui na descrição. Essa aqui eu adquiri ela dois dias atrás, eu paguei e me entregaram hoje, né? Chegou gastando em três dias, foi super rápido. Então fica a dica aí, pessoal. Eu gostei muito desse equipamento, dessa sapatilha, do produto, né? Me agradou bastante. O que eu vi pela internet, às vezes a gente pensa, não deve ser isso, né? Mas o material parrudo mesmo, né? Apresenta muito, mas muito resistente. Acho que valeu a pena todo o investimento nessa sapatilha aqui. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Obrigado aí por permanecer, por assistir o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações. É de graça, pessoal. É de graça. Beleza? Compartilha o vídeo com os colegas se achar interessante. Tocuna Brutus. Um abraço a todos os pensadores esportivos do Brasil. Tamo junto. Até domingo que vem, às oito horas da noite. Valeu, galera! Tchau, tchau!